Olá galera, começando aqui mais um vídeo, nosso canal de Daily Vlogs, né? Hoje, vamos estar aspirando aí a piscina, esperando aqui pegar pressão, e o Onix, né? São mais um canal de Daily Vlogs automotivo, né? Eu mostro aqui a piscina, né? Aspirei uma vez, né? Mostrei o processo de escovação, vocês voltaram no vídeo lá, vocês verem como é que tava. E vamos aspirar agora, com... Aspiradazinha... Aí, galera, não sou nenhum canal profissional, tá entendendo? Aí, galera, sua segunda aspiração vai ficar show! Agora eu vou só botar mais um pouco de cloro, né? Poxa, eu não abri o... O cabo todo. Portanto, que dá pra abrir, né? Marro sendo do caravale, viu galera? Que é o trabalho que dá aqui, principalmente com ela suja assim. Quando ela tá pouco suja... Aí é legal da gente tentar, né? A gente pode botar a mão na massa, mas do jeito que tava ali, tá doido. Próxima vez, eu chamar o cara. Próxima vez, já é muito suja, né? Ele cobra... Dá uns cento... Mais de cento e cinquenta, galera. E quando a gente limpa assim, né? Eu mesmo, eu gosto de botar muito produto pra facilitar. Ah, ele soga, tá? Quando dá um dia... Quando dá um dia mesmo, já fica uma poeirinha aí embaixo, já. Vou virar devagarzinho aqui. Eu deixei essa pincinha encher, né? Como ela já tava... A chuva tinha ajudado um pouco, galera. Cheguei aí, ela tava transbordando. Cheguei de manhã aí, né? Aí, disse que queria baixar o nível dela, né? Achou, hein? Com a mão até... Aí... Aí, galera, uma piscinazinha nossa aqui. Tem uns pés de coco. Tem dois quartos ali, dois banheiros. Pés de manga, de tudo quanto é... Tudo ali. Uma areiazinha aqui, patimão. Uma churrasqueirazinha ali. Aí, galera. Avelinha. Sugando. Olha. Pode escapar um sujeirinho. O melhor aspirador é o de rodinha, galera. Esse daqui não tá com... Com muita... Acho que é antigo também, mano. Mais barato esse. Vai ficar só o show, galera. Aqui é a piscina. Corta o vídeo por aqui. Daqui a pouco... Eu volto, galera. Valeu. Aí, galera. Primeira parte da piscina. Concluído, né? A metade. O lado, né? Trabalho aqui é pesado, né? Aí, galera. Aspiração. Vou jogar um clorozinho. Sempre fica alguma coisinha, galera. Não dá pra gente ver, né? Tá muito sujo, né? As coisinhas ali, ó. Felizmente ficou e... Vai ficar ali mesmo. Fiquei fazer um vídeo do Onix ainda hoje. Mandei ele pra oficina. Troquei o óleo. E outras coisas, galera. Sai. Desperadorzinho. Tá saindo água ali. Desceu uns dois quadradinhos. O pai queria... O pai queria secar ela mesmo, hein? Dá uma secada nela. E o motor, galera. Troquei o... Limpei o filtro ontem. Eu trabalho na porra. Fazer um negocinho aqui amanhã, galera. Aí. Show. Já eu volto, galera. Aí, galera. Nem devagarinho. O lugar que tem... Tem... Um excesso de água, né? Fiquei ficando show. Aí, galera. Resultado final. Uma vida ativa, né? Com vontade de tomar um banho. Com umas coisinhas ainda. Tomar um banhozinho hoje. Aí, galera. Acompanhe os vídeos passados aí. E é isso. Valeu.